A gente está aqui para estudar um golpe. A casa de leilões mais importante de toda Paris. Aí em frente mora o Monsieur Poulignac, o diretor da casa de leilões. Para ter acesso direto para a casa de leilões. E onde queremos chegar é... Nas catacumbas de Paris. A gente tem a hora de conhecer uma mulher. A mulher do Poulignac. Não se apegue nesses detalhes agora, Roy, pelo amor de Deus. Qual é o caso? Um roubo. Isso vai ser uma delicinha. Ah, quer um Murillo? Alicia. Os espanhóis cometeram um roubo. Corrompantes de genialidade. Quem quer um amor confortável? Apostar no tudo ou nada? Porque esse é o temperamento espanhol. O importante é que a contagem regressiva acaba de começar. E aí E aí E aí Tchau, tchau.